Boa tarde, olha eu aqui no Rio Salgado de novo Aurora Ceará, pra vocês terem ideia aí, ó A marca da cheia aí, ó Quando ela bateu, né pessoal Foi longe, a cheia do Rio Salgado desse ano foi lá em cima lá, ó Vocês podem ter ideia aí, o tanto de água aí, pessoal E olha a quantidade de água que tá descendo aqui ainda no Rio Salgado, ó Muita água, muita água mesmo Assurdo Castanhão aí, esse ano Tô muito confiante dele chegar nas comportas esse ano, viu Porque tem muita água descendo com Assurdo Castanhão, graças a Deus E pra quem pergunta às vezes quem é novo no canal, né Lembrando que essa ponta aqui, ela fica em Aurora Ceará Aurora Ceará, daqui para o Assurdo Castanhão Do Rio Salgado até o Assurdo Castanhão São em média de 180 a 200 quilômetros, né, de distância Pra vocês terem ideia, como é bastante distância E esse aqui é o Assurdo Castanhão, dia 31 de março de 2023 O vídeo tá sendo gravado à tarde agora São 3h17 da tarde E é isso aí, pessoal O tempo tá meio limpo, pessoal Como se não tivesse... Na verdade, não tem presão de chuva pra cá pra Aurora hoje, né, ó Como é que tá limpo, ó Mas a partir da manhã já tem presão de chuva, né Então vamos pedir a Deus que chove bastante aí na região do Cariri E essas regiões que precisam aí pra ter o Assurdo pegar uma recarga boa E ó aí, pessoal, ó A bagaceira trouxe tijolos e um bocado de entulho de casa Que ficava por ali, ó Né, arrudindo ali o Rio ali, ele trouxe tudo pra cá, ó E é isso aí, pessoal Lembrando que quem não foi inscrito no canal de Diviana Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Comenta bastante, pessoal Pra dar engajamento no canal Pro YouTube entregar pra mais pessoas, pessoal E é isso aí Valeu, uma ótima tarde pra todos vocês E a abençoe a tarde de vocês Tamo junto E esse é o quinto dia de cheio Amanhã é o sexto dia Tá descendo muita água no Rio Salgado Quando o Rio Salgado, pessoal Descobrir essa pedra ali Aí nós podemos dizer que o Rio Salgado Tá voltando ao nível normal Já não posso dizer que tá sendo considerado uma cheia grande Porque aqui ainda tá uma cheia enorme, sabe? Quando descobrir a pedra Aí o Rio Salgado vai tá no nível normal E é isso aí, pessoal Valeu, tamo junto Até depois